Eu uso camiseta de rock e não uso ouro, velho. Acabo de receber um texto assim, o colono é ruim em tudo. Ismarins. É porque o cara não vira o colono jogando Sniper Flemys lá, velho. Sniper Flemys? Sniper Flemys? Que porra de Flemys é esse, velho? Puta, só tem matacóptero aqui pra mim. É Flemys, velho. Vai Chopper, vai Chopper Killer aí. Ah, caralho. Flemys é Flemys. Cara, você não sabe que é o Flemys? Vou explicar pra você e pra todo mundo que eu também não entendi essa porra. Flemys é um verbo que o Sosset inventou pra simbolizar quando ele não sabe argumentar aquela coisa, entendeu? Ele falou Sniper, ele não lembrou que é Sniper Elite. Sniper Flemys, entendeu? É Sniper Trem, é tipo Sniper... Você sabe quando você fala aquela coisa ali, aquele negocinho ali? Eu falo aquele Flemys ali. Aquele trem, aquela coisa, aquela parada, aquele bagulho, aquele negócio... É tudo e não é nada. O negócio é Flemys. Negócio trem é mais normal, só que fala Flemys. Agora, da onde ele tirou isso, você não me pergunte. Entendi. Ele já explicou, ele já explicou. É tipo que na gringa o pessoal chama de shenanigans. Exatamente. Caralho, tá tocando Jamiroquia foda, Jamiroquai? Flemys é bandeiras. É, helicóptero? Porra. Helicóptero, garoto. Qual helicóptero que não vai vai? Maverique Policial, todo mundo tem Maverique Policial. Aqui é diferente. Todo mundo de Cargobob. Todo mundo de Cargobob. Eu vou... Já fui de buzzer já, mano. Tem demorado pra entrar. Tem demorado pra entrar, eu já tinha selecionado helicóptero. Eu vou de buzzer também, valeu. Tá descanagem, vou de Swift. Eu vou... Eu não vou postar 10 mil, eu vou postar 5 mil. Só que eu canto Taylor Swift em homenagem ao seu helicóptero, eu canto. Não. Não. Ó, tá liberado ao play aí. Aí, tô ouvindo non-stop, viu? Tá tocando uma música boa, finalmente lá. Lá só tem... Mentira, agora com a atualização tem umas músicas ruins, mas a maioria é boa. Ó, essa é a primeira pessoa, hein? Eu vi lá no... A gente começa numa... Ah, é a primeira pessoa ficção? Essa é a primeira. Tem que ser, né? Ó, vem, garoto. Ridículo, você é a primeira pessoa essa porra aqui, hein? Caraca, ele já chegou batendo. É óbvio que já deu uma porrada aqui em mim. Eu não bati em ninguém, não, mano. Me bateram aí. Ah, sei lá quem bateu em quem, mas pensei em dois. Ó, tem um cara aqui do meu lado, eu não sei quem que é. Desculpa, mas se eu bater em você é porque eu não tô vendo. Mano, eu não tô vendo ninguém. Mentira, eu tô vendo só. Não quero constar não, não quero constar não. Cara, eu vou ter que passar embaixo da ponte, velho. Eu sei o macete de terceira pessoa, não vou contar pra vocês não. É só segurar o B. Porra, contou. Tô cuzão mesmo. Aham, então vocês estão todos nos macetes. Não, se o Sot7 sabe o macete, ó. Não, se o Sot7 sabe o macete, eu tô gravando. Não, se o Sot7 sabe o macete, eu vou gravando. Tem que vergonha a gente não sabia exatamente. Eu não sabia, velho. Eu também não sabia, não. Eu descobri, eu descobri na última corrida aí. Aquela de cara que eu perguntei se era. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho, caralho. Que pai, vai escudir. Vai escudir. Vai escudir. Vai escudir. Matou ele em primeira pessoa, tá? Só pra constar. Agora. Vai escudir. Ai, caralho. Cara aí, o Hayashi quase fudeu. Ele tá saindo fumaça. Puta, olha meu helicóptero fumaçando, velho. Eu bati no guindaste ali, né? É, eu vi. Vem, eu bati na ponte, velho. Que isso? Ah, bateria. Caralho, explodi. Explodi. Nossa. Caralho, meu helicóptero tá vivo, garoto. Caralho, eu tô que nem o Jeff lá, sem uma hélice. Sem sei lá o quê. Tô sem um leme, velho. Eu perdi um leme da traseira aqui do bagulho. Mas tem leme no helicóptero ou...? Positivo e operante. Agora eu explodi. Ai, morri. Eu tô passeando, na moral. Eu tava com você, eu tava te passando e... Caralho, velho. Não tem primeiro. Colôno, né? Eu tava passando ele e morri. Colôno só no helicóptero nesse jogo, pô. Ele só tem helicóptero. Ai, como ele perde? Caralho, explodi de novo. Nossa, noubay agora, hein? Agora eu sou certeza. Relaxa que eu tô passeando. O engraçado... O engraçado é que a gente faz a corrida, eu colo no piloto e ganho. Mas a hora de fazer uma porra de uma missão, ele se explode todo, né? Ele explode tudo e mata nós ainda por cima. Tá, vou parar de passear, vou começar a correr agora nessa porra, hein? A vez de correr, eu recomendo você voar, hein? Porque... É mais útil. Ah, que merda, velho. Ou, tá vendo aquele prédio ali, por favor? Ah, tá zoando que eu perdi a porra do checkpoint. Nossa, eu odeio correr de helicóptero, velho. E aí, parei de passear, já tô pegando. Vou pegar vocês. Mentira, vou não. Tô longe pra caralho, mas... Bati, 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 mas tô vivo. É de volta isso aqui, mano? Não. Se for, eu tô colando. Ela é grande, são 12km quase. Mas pra helicóptero é pequeno. Claro que pra helicóptero é, mas enfim. 32 checkpoints, eu tô no 16 ainda, meu Deus. Tô em qual? Aperta pra baixo. Ah, tô ganhando. Tô vendo até um retardatário lá na frente. O louco sou 7. Tá mesmo, eu tô vendo ele aqui no meu retrovisor já. Vai brincando, Colón. Tô chegando. Mano, cadê o outro checkpoint que eu não tô vendo? Ai, vou bater. Mano, eu não tô vendo o checkpoint, velho. Caralho, é no meio dos prédios aqui, velho. É, são vários. Nossa, tem um checkpoint. Não, mas tem... Não, mas a questão é, esse checkpoint tava muito longe do último, velho. Eu não tava enxergando ele de longe, não. Ah, eu já tô chegando no Hayash, hein. Me guiar pelo mapa. Já tô chegando no Hayash, hein. Ah, eu vou explodir. Quase. Ai, bati. Pô. Nossa, meu helicóptero tá fumaçando agora. Nossa, que manobra insana aqui do comandante Hamilton, caralho. Comandante Hamilton. Cara, eu quase bati na construção. Comandante do povo, né, velho. WTF. Nossa, quase que eu bati. Tu já explodiu alguma vez, Colón? Eu vou explodir daqui a pouco. Ah, não, vou perder o... Ah, velho. Tô chegando aí, ô. Tô chegando aí, ô. Checkpoint, velho. Tô chegando? Não chega mais aí. Não, não dá mais, não dá mais. Não dá mais. Fazer uma ultramanobra aqui, perdi mó tempo. Ah, eu vou explodir. É, deu o inevitável, né, cara. Entendi. Ué, o único telecóptero é você. Caralho, eu fiquei preso no coqueiro. Eu fiquei... Perdi o rabo. Ai, eu vou explodir. Nossa. Eu tinha ficado preso no coqueiro, velho, dando voltinha. Caralho. Que pariu, velho. O telecóptero tá fumaçando. Ai! Caralho, bati num guindastesão que eu nem tinha visto que existia, velho. Nossa, cara, tu tá... Olha esse Hayashi gritando aqui, estando vivo ainda. Todo esquisito. Eu vou ver o Hayashi, vou ver o Hayashi. Ó, boatos aí de que o streak de penúltimo e último no 10 pro play voltou, hein. Calma a boca. É verdade. Bati de novo. Ai, bati. Cara, o... O Hayashi tá muito fodido, ele não dá conta dele de subir, velho. Boatos que 10 pro play dá NC. Eu vou terminar com esse helicóptero, quer dizer, não sei se você vai terminar, mas eu não vou... Boatos que o canal vai mudar o nome pra 10 pro não ser, hein. Caralho. 30. Quanto tempo eu tenho? 11 segundos. Vai que dá. Vai que dá, garoto. Vamos que vamos. Penúltimo check point. Vem. Vem. Vem pra vitória. Vem. Vem. Vem pra vitória. Foi foda. Vem. Vem. Vem pra vitória. Foi foda. Porra. Ele tá ganhando de quem, velho. Ele tá ganhando de quem, velho. Tomar no cu, velho. Pô, o helicóptero tava muito fodido. Ele tá ganhando de quem, velho. Ele tá chorando, velho. Eu acho que a gente tem que só jogar coisas aéreas, para quedas. Ah, velho, a cada três meses eu ganho uma corridinha. A cada vez que o colono mudar a internet dele... Você ainda não ganha nenhuma nova geração. Quanto será que vai ser sua primeira vitória na nova geração? Olha só. Vai demorar, velho, vai demorar. Um grande dilema. Talvez na próxima geração. Olha, eu não fiz aquela noite sagrada. Eu nunca fiz isso aqui, ó. Eu nunca fiz a corrida humanitária ali. Pô, vamos pescar. O Jeff quer tanto pescaria, tá ali, ó. Goldfishing ali, ó.